Já temos em estúdio Isabel Guimarães. Olá Isabel, está disposta? Está bem? Sim. Um dia de calor. Muito. As temperaturas vão subir. Não falámos das temperaturas ali nas notícias, mas é importante dizer que as pessoas que estão em casa têm que ter cuidado principalmente dos grupos de risco, os mais idosos e as crianças que devem beber muita água e ter algumas precauções. Vamos então dar início à pergunta ao astrólogo de hoje. Ontem tivemos a oportunidade de falar com três telespectadoras, com a ajuda da Carmen Ferreira, hoje com a Isabel Guimarães. Preparadíssima Isabel. Para lá, preparada. Muito bem, vamos avançar. Ao telefono, já temos a Teresa Maria que nos liga de Gaia. Olá Teresa, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia Teresa. Liga-nos de que zona de Gaia? Arcozelo. Arcozelo. Está tudo bem por aí? Está, está, um lindo dia. Ah, muito bem. Há uma festa muito grande, não é, em Arcozelo? É, a festa da Santa Maria Adelaide. Santa Maria Adelaide. Eitos paletes. Muito obrigado. Sim, Cláudia. Se não for antes, já sabem, às 13 para o primeiro grande bloco informativo do dia. Agora, atenção. Ah. Ah, que ela vem com um look diferente. Ou na semana passada estava assim? Não, não, vem um bocadinho diferente, vem. Ah. Pergunta ao astrólogo com o Carmen. Foi? Claro. Claro. Sim, tivemos cuidado. Não era. Nunca se... Não era. Estamos preparados. Sei que era só de dia a bola, agora está... É, já que afasta assim. Pois é. Aqueles que afastam. Para casa, vejo bem. Estamos preparados para avançar ao encontro dos telespectadores, se a Carmen nos permitir, naturalmente. Parece que bem. Parece-me. Muito bem. Então, vamos começar por receber aqui no programa, Nuno Rocha, Senhora da Hora. Bom dia. Bom dia. É lá. Parece que está aqui ao lado. Está mesmo. Está. Não vou perder. Bom apetite. Bem, para já os leitinhos ficam de parte. Vamos primeiro dar início à pergunta ao astrólogo e hoje, uma vez mais, com Isabel Guimarã. Aproveitando-se para dizer que podem, caso a participar neste momento, é muito simples. Basta ligar para o 770-300-620. Ninguém irá acender o telefone, mas depois a professora entrará em contato consigo e deverá saber o dia. Liga aqui esta indicação. Vamos então começar com as chamadas. Já temos o telefone de Vila Nova de Gaia, Fátima Silva. Bom dia, Fátima. Bom dia. Olá, bom dia. Está tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Está-te a ligar de Gaia de onde? Gisneral Torres. Muito bem. E é por aí que trabalha ou está em sua casa? Não, não. Trabalho na Boa Vista. Na Boa Vista. Portanto, tem trabalho. Só por aí já começamos bem. E atravessa uma das pontes. Sim, sim. Também. Ou vai ao vai a nada. Também pode ir a nada. Também, também. Com este calor até não é mau. O que é que faz, Fátima? Eu...